JD da Mídia, o homem da mídia Hoje é sexta-feira, eu já tô estressado Saiu para beber, direto do trabalho Decreto flexível, camarada, tá liberado Antima que uma gela é mulher pra todo lado Hoje é sexta-feira, eu já tô estressado Saiu para beber, direto do trabalho Decreto flexível, camarada, tá liberado Antima que uma gela é mulher pra todo lado E quando eu digo que vou parar de beber Mas eu bebo Faço tudo ao contrário, vou rapaz, diga, beber E quando eu digo que vou parar de beber Mas eu bebo Segunda-feira de reza que é triste, é essa Foi um desmanteiro E quando eu digo que vou parar de beber Mas eu bebo Segunda-feira de reza que é triste, foi um desmanteiro Hoje é sexta-feira, eu já tô estressado Eu bebo beber, direto do trabalho Decreto flexível, camarada, tá liberado Antima que uma gela é mulher pra todo lado E hoje é sexta-feira, eu já tô estressado Saiu para beber, direto do trabalho Decreto flexível, camarada, tá liberado Antima que uma gela é mulher pra todo lado E quando eu digo que vou parar de beber E quando eu digo que vou parar de beber Mas eu bebo Faço tudo ao contrário, vou rapaz, diga, beber E quando eu digo que vou parar de beber Mas eu bebo Segunda-feira de reza que é triste, foi um desmanteiro E quando eu digo que vou parar de beber Mas eu bebo Segunda-feira de reza que é triste, foi um desmanteiro E quando eu digo que vou parar de beber Mas eu bebo Segunda-feira de reza que é triste, foi um desmanteiro Quando eu digo que vou parar de beber Mas eu bebo Segunda-feira de reza que é Fidesz Foi um desbandeiro Fidesz